Música A usina do gasômetro na capital será revitalizada a partir do próximo mês. A ordem para início das obras foi assinada nesta manhã. O edital de licitação havia sido lançado em agosto. O objetivo das reformas é modernizar e revitalizar a estrutura da usina, que está fechada desde 2017. Entre as novidades está a criação do Teatro Elis Regina no segundo piso, a transferência do cinema do terceiro para o primeiro pavimento e a mudança da porta principal, que passará para a lateral do prédio, de frente para a orla. A previsão é de que as obras durem 14 meses e sejam concluídas no início de 2021. Música Você já pensou em abrir um negócio e buscar uma empresa que já existe para investir? Interessados em empreender tiveram a oportunidade de conhecer algumas marcas no terceiro salão de franquias, promovido pelo Sebrae. É o caso do João, que visitou estandes de gastronomia e cervejaria. Eu acho que é uma oportunidade para quem deseja empreender ou precisa empreender. Uma franquia é um meio caminho andado, vamos dizer assim. Pegar um modelo de negócio já conhecido e com todo o suporte do franqueador, eu acho que é um grande passo já iniciado. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising, o setor cresceu 6,15% no primeiro trimestre de 2019, na comparação com o ano passado. Uma alta atribuída à promessa de segurança do modelo de investimento. Ele já tem algo testado, então o próprio fechamento de negócio e expansão, ele já se trata de um formato que já foi validado e já é conhecido, então de forma natural, por ter negócios com mais estrutura e com mais solidez, ele se mantém em crescimento. Bom também para o franqueador, o Marçal fundou há 16 anos uma empresa de consultoria ambiental em Santa Maria, mas decidiu que era preciso expandir. Hoje já conta com nove franqueados. Ou busca e cresce com capital próprio, investe em outras regiões e coloca escritório, ou compartilha, cresce de uma forma compartilhada por meio de franquias, que o profissional é dono do negócio dele, mas ao mesmo tempo a empresa está presente na região, a marca está lá, está bem representada e a empresa está crescendo, porque a empresa recebe royalties para isso. O forte calor que tomou conta do estado durante a semana se transforma em chuva nesta sexta-feira. O dia amanheceu quente mais uma vez e o sol aparece entre nuvens na maior parte das regiões. Em pontos do sul e do centro, a chuva começou ainda pela manhã. Estas áreas de instabilidade alcançam a maior parte do estado a partir do período da tarde, provocando chuvas e trovoadas localizadas. Em Porto Alegre, o dia começou ensolarado e chove na tarde. A temperatura fica entre 21 e 33 graus. Em Santa Maria, na área central, a mínima foi de 18 e a máxima bate nos 34. Na região sul, em Rio Grande, os termômetros marcam entre 20 e 24 graus. Em harmonia com a natureza, ao longo dos tempos tem sido assim a relação dos povos indígenas brasileiros com o meio ambiente. Agora, esse histórico convívio está ganhando um novo capítulo no Rio Grande do Sul. É o projeto Ar, Água e Terra, Vida e Cultura Guarani. O objetivo é criar condições para que as aldeias façam uma gestão mais sustentável dos seus territórios. E os resultados já estão à vista. Ao longo dessas fases, com essas nove aldeias, já foram recuperadas mais de 30 hectares e já foram reconvertidos mais de 20. E essa reconversão de 20 hectares significa 20 hectares de roças, de roçados tradicionais guarani, garantindo segurança alimentar para essas aldeias com as quais a gente trabalha. Milhares de mudas plantadas. Não apenas mudas cultivadas no viveiro e plantadas nas aldeias. Foram mais de 10 mil mudas cultivadas nos viveiros. Mas também cerca de 50 mil mudas plantadas ao longo dessas três fases, com todas essas aldeias participantes. Uma das marcas do projeto é o envolvimento ativo das comunidades, tanto nas atividades quanto nas decisões. Foi o que aconteceu no viveiro Estufa da Aldeia da Verdade, o primeiro a ser construído em área indígena no Brasil. Eles conversaram com o deus deles, que é o Yonderu, e decidiram que essa era a localização perfeita. Seria o local abençoado para que fosse construir. A gente teve que ter muitos cuidados. Primeiro, teria que ter sempre uma porta de entrada e uma porta de saída, na mesma direção. Por isso que eles consideram isso muito importante. Aqui são trazidas todas as sementes. Nós temos um monitor indígena, mais um engenheiro agrônomo, que outras pessoas também participantes da equipe, que fazem as sementes. Dali nascem as mudas. E quando elas estão grandes, elas vão para baixo das árvores para serem plantadas, ou na própria aldeia, ou em aldeias vizinhas. Com esse recurso que vem aqui, que a gente está ganhando, é a planta. O remédio, principalmente o remédio que a gente está vivendo. Por exemplo, o arachá. O arachá come a fruta e a folha faz chá para dor de barriga. E o galho, o tronco, a casca do arachá, a gente usa para tosse. Nossa vida é a planta. Então, a planta, nós somos natureza, a natureza precisa de nós. Então, nós vivemos com a natureza. Colocar os olhos no futuro é tão importante quanto as conquistas do presente. Por isso, o projeto também valoriza a educação ambiental. Assim, além do que as crianças e os mais jovens aprendem nas trocas na aldeia, a escola funciona como transmissor de conhecimento. Os nossos alunos, as crianças, os guaraní, participam muito, né? E mexer com a terra, né? E cuidar com a natureza. E a gente tem uma trilha também que a gente está falando, né? Como é que tem que cuidar da natureza, como é que tem que cuidar do ambiente, né? Tudo isso a gente educa para as crianças, né? O dono da casa chegou dançando ao som de Noite Feliz com o Grupo Teatral e Musical Mu, ao Centro Cultural dos Correios, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. É a abertura oficial da campanha Papai Noel dos Correios deste ano. Desde cedo, 43 mil cartinhas de crianças da rede pública escolar estão disponíveis para padrinhos que queiram realizar os pedidos de Natal em 86 cidades gaúchas. A escolha acontece nas agências centrais e também é possível adotar cartinhas pelo site dos Correios. A Larisa participa há três anos e hoje se deliciou lendo as histórias. Eles falam, assim, contam, às vezes, um pouquinho da história familiar deles, falam da escola. Essa aqui, por exemplo, que eu selecionei é uma menina, Alexia, e ela tem um irmãozinho de dois anos e ela fala em nome do irmão, que ele gosta muito do Papai Noel e que ela está pedindo também uma lembrancinha para o irmão. Então, além dela pensar nela, ela está incluindo o irmãozinho e isso é uma coisa que é muito bonita. Eu até me emociono de falar. Já o Jânio também tem a incumbência de levar cartas para os amigos. Eles fazem todo ano. 180 colegas de trabalho da Trensurbi vão doar os pedidos das crianças e kits escolares neste Natal. A inocência da criança é um negócio que mexe muito. Não só comigo, mas os colegas todos lá se envolvem muito nessa promoção porque o grande barato é ler a carta, assim, se emocionar e correr atrás para encontrar exatamente aquilo. E até colocar um pouco mais também, né? Já sabendo que vai fazer o Natal de muita gente feliz. Nossa, isso é muito legal. Os funcionários dos Correios fazem trabalho voluntário depois da hora para levar os presentes até as escolas e entidades para a entrega. A parte mais prazerosa dessa campanha é efetivamente essa reação das crianças. A grande maioria dessas crianças vai ter nesse presente provavelmente o seu único presente de Natal porque nós fizemos todo esse trabalho para garantir que as crianças que estão recebendo o presente são realmente aquelas crianças que precisam. São as crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Então é muito legal. Embora os presentes estejam restritos a material escolar, brinquedos, roupas e calçados, elas ficam muito felizes, mas muito felizes mesmo. São sonhos de Natal sendo realizados. Oh, 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 oh! Venham todos à casinha do Papai Noel realizar os sonhos de muitos! Oh, 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 oh! La, 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 la